Bom dia, Lara, e a todos que nos acompanham. Os recursos destinados aos candidatos à Câmara de Salvador saltaram de 18,6 milhões de reais em 2020 para 42,3 milhões de reais em 2024, o que significa 128% de aumento. Segundo o levantamento realizado pelo repórter Matheus Caldas do Aratuom, a partir de dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, os recursos foram turbinados em razão do incremento do fundo eleitoral. Na campanha feita há quatro anos, os candidatos ao Legislativo Soterapolitano receberam quase 7 milhões de reais em doações privadas. Até esta terça-feira, o montante foi de 6,7 milhões de reais. Os valores são menores, mas ainda podem crescer, uma vez que a data limite é o dia da eleição, portanto, neste domingo. Para saber mais, acesse o aratuom.com.br. Volto com você, Lara!